Mequê, mequê, família, daqui fala o predador de notícias, atenção, é o predador de notícias, mano, primeira coisa, se inscreva no canal, ativa as notificações e compartilha com todo mundo, metralha like, atenção, bota o dedo aí, deixa like, ok? Eu não gosto de pedir like, mas agora vou passar a pedir todos os vídeos, ok? Então deixa like, ok? Deixa like. Mano, como vocês estão vendo o título, é isso mesmo, a dançarina melancia, Fortunato com a carnuda, deixa o povo moçambicano de boca aberta, deixa o Daigo Boys de boca aberta no programa Atração. Como vocês sabem, a noite e dia foi pela primeira vez em Moçambique, e os seus bailarinos também pela primeira vez, e elas fizeram, essa, a bailarina dela, a melancia Fortunato, o que fez no programa, vocês não vão acreditar, e a série mesmo, vocês não vão acreditar, eu até não vou falar muito, porque senão, foge da cena toda, então, eu vou deixar vocês verem com os seus próprios olhos. Se inscreva no canal, ative as notificações, deixa like, partilha, ok? Hoje terá a oportunidade de ver a noite e dia os seus bailarinos, Fábio Danço, e o licença, hoje será carga bruta, até Fábio Danço vai estragar hoje, hoje é capota mesmo, olha, ahn... Não, primeiro comenta com os homens hoje, vamos deixar a mana para o fim, porque ela parece cantora em Moçambique, conhece ela. O meu negócio é muito fazer, é muita confusão, a melancia, a confusão dela é da cintura para baixo, não é para cima, é da cintura para baixo. É, ela treme, treme com o país. Treme, comecei com o mano, mano, peço desculpa, a gente começar com o mano. O mano é o Cebolinha. Sou eu, Cebolinha, todo mundo já sabe, foi um prazer estar aqui, é a primeira vez que eu estou em Moçambique. Um aperto de mão, mano, está a brincar ou o quê? Ele também está distraído, só está a feijar, o coiso dá. Não, não, tem que ser rápido, tem que ser rápido, tem que ser rápido, lá. É melhor já falar com a melancia, senão vocês vão falar rápido, rápido, não é melancia. Olha, senhora, na casa própria, vocês já sabem. Estou para fazer o Tom Gerro, Tom Gerro. Hoje, como é que vai ser a hematola, vamos lá. Como é que será a hematola hoje? A hematola, como é que é, meu Deus? É para noite e dia. Chega, chega, tudo isso e muito mais. E mais, muito mais. Logo! Vamos conversar um bocadinho agora, noite e dia. Só tem uma e única questão, só uma só. Corre. Só para a mana, só uma questão só. É que o meu público ia negar eu não fazer essa questão. Tudo bem? Obrigada. Não pesa. Não, não pesa. Mas não pesa mesmo. Não pesa. Quando senta no carro também não pesa. Não pesa. No avião também não pesa. Não pesa, quer te pegar? Não, não pesa. Então, é melhor evitar. É melhor evitar. Vai fazer separação indireta. Para ver se não pesa ou não. Assim sentaste bem. Não, só para ver com o público. Só mais de uma vez, Fábio. É a primeira. Vamos saber que não é isso, né? Sabemos, sabemos. E estamos começando a ficar febre. Estamos começando pouco a pouco. Tá, tá, é, graças a Deus. Mas também o público não há, também é outra coisa. É. Só mais de uma vez, só, mano. Lá o público é muito... Não, quando disse cumbu não há, cumbu não há... Não, não há como para de mar assim. Pagaram o treino toda hora. Ah, não há. Pode se fazer em casa. Dívidas ocultas. Aqui a Moçambique está grave. Não há massa, mano. Tá bom? Só, só, mano. Uma última vez só para inspirar as nossas... Há muitas balerinas que vêm atrações. É, só sentar mesmo. É, mas Fábio, senta mesmo. É, senta. Tem que sentar, mano. É novidade da Moçambique. É só por aí, noite. Era para o pessoal estar entre isso. Muito obrigado, mano. Obrigado pela paciência também. Alguém que quer animar? E olha, parabéns. Nassas muito. Nassas muito também, mano. Quer animar, ok? Vamos conversar aqui com os músicos. Já, já voltamos. Muito obrigado, muito obrigado mesmo. E a mana Júlia. Ginásio não é pouca coisa. Ginásio não é pouca coisa.